O cara vem pra mim, ô Serol, manda um salve pra minha guilda, eu falei, manda, pô. O cara veio pra mim, manda um salve pra guilda, piroquinhas. Tu é que, cara? Aí eu olhei pra cara dele, ô meu irmão, vem cá, tu é doente? Vou mandar salve pra que porra de guilde é essa, irmão? Tá de sacanagem, vou não. Aí ele, qual é, Serol? Na moral, mano, pô, manda aí, mano. Eu falei, meu irmão, não vou mandar salve pra essa guilda, ele. Eu vou fazer o estofano que tem desumido. Eu falei, eu não tô nem aí, olha o nome da guilda e vocês são malucos. Eu falei, você faz o seguinte então, tu quer mandar um salve? Eu até mando, mas olha só, você manda um salve e eu falo, aí rapaziada, é nóis. Pode ser? Aí ele me pega com o celular, e aí rapaziada da guilda, piroquinhas, tamo junto. Aí eu virei e falei, é nóis rapaziada, tá junto com vocês aí, ó, meu parceirinho aqui. É isso, tamo junto. Mano, não cria nome de essa guilda, não, mano. Depois o pessoal pega, aí na situação, aconteceu isso, sai, eu vou e eu gravo. Aí sai lá depois o Serol, salvezão pras piroquinhas. Isso só porque eu tava testando ele, vendo se ele era gay. Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo.